Você sonhou com fila? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist sonhos com fila. Dê uma olhada porque os vídeos dessa playlist vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem o link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Bom dia, eu sonhei que eu vi uma fila de gente em frente ao Poço de Soudi aqui do bairro mas essa fila era para pegar água no caminhão pipa e eu via que o caminhão era azul eu pegava um balde na cor preta para encher de água aqueles baldes grandes que vêm de óleo para caminhão amém finaliza internauta. Bom, todo mundo quer saúde e prosperidade você quer saneamento para as áreas da sua vida você quer a prosperidade e a riqueza assim como outros alcançaram mas os dispositivos dos quais você faz uso atualmente não privilegiam você em nada muito pelo contrário Por que você está vendo uma fila? Porque você não é especial Esse balde, esse instrumento que você tem na mão para pôr a água dentro ele é na cor preta então representa que você está se utilizando de uma metodologia obscura desconhecida para captar para sua vida saneamento para as áreas ali da sua vida a felicidade, a saúde, a riqueza porque a água representa tudo isso a água representa a alegria, cura representa muita coisa essencial indispensável a vida do ser humano mas você não está assertiva é o que diz o seu sonho se esse equipamento que você ia pegar a água fosse de cor branca ou de cor verde seria melhor mas ele é de cor preta então representa que você está confiando em algo que está atrasando o seu desenvolvimento ao invés de adiantar tá Por que que você se viu numa fila? Quem é que entra numa fila? É quem não é especial é quem não tem privilégios Então você foi relegado ali a classe comum e ninguém se dirige a uma vertente espiritual ninguém faz uma oração para ser só mais uma fila todos nós queremos avanço, prosperidade nós queremos ver as áreas das nossas vidas completas bem saneadas mas não é o que está acontecendo na sua vida você está utilizando o seu poder a sua energia com trejeitos ocultos e não estão vindo a somar qual é a prova de que não está vindo a somar? é porque nesse sonho você está vendo uma fila eu acredito que você estava indo para fila nesse sonho porque você estava arrumando ali um balde de cor preta então você está querendo sanear as áreas da sua vida com uma ferramenta inadequada porque aquele recipiente ele é para óleo né? e daí você queria botar água dentro então você precisa rever ali os seus trejeitos espirituais o seu desenvolvimento religioso é ali que está o erro muitas pessoas quando se envolvem para uma vertente espiritual para um braço religioso pensam que estão sendo empoderadas que estão sendo iluminadas e o oposto está acontecendo tá? por isso sentar no banco confortável de uma religião ou de uma crença e achar que aquilo ali vai nos guiar em paz e em segurança é ingenuidade demasiada prezado internauta obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso larga no seu rosto porque se você chegou ao meu canal significa que você vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor